O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, hoje eu trago para vocês o Closed Beta do jogo Mortal Shell. Um jogo que eu tomei conhecimento há poucos meses, entrei em contato com os desenvolvedores e os caras se dispuseram a enviar a chave para o canal para que a gente possa dar um feedback para eles. Então, eu tenho que levar em consideração que é um estúdio pequeno, os caras estão com a proposta de fazer um jogo no estilo Dark Souls e é claro que as críticas têm que ser críticas construtivas, até porque a gente espera que seja um bom jogo no futuro. O jogo ainda não tem data de lançamento e eu vou jogar essa demo fechada na versão do PC. Como a gente está no PC, a gente tem que dar uma olhada nos gráficos, é claro. E os gráficos estão rodando em 1440p, com tudo no Ultra. O computador tem 32GB de memória principal, uma RTX 2080 Super e um Ryzen 9 3900. Vamos lá, dá uma olhada no Mortal Shell. Conto com a ajuda de vocês aí nos comentários o que vocês acharam do game. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Através de uma firmeza familiar, há um limite que precisa ser ultrapassado. As cascas mortais querem um significado e eu não consegui ler o resto, cara. Porra, tem que ser na minha língua nativa, maluco. Essa translation que é uma pica. Olha o gráfico, hein? O que me impressionou nesse jogo, a primeira vez que eu vi, foi realmente o gráfico, né? O fato de ser um jogo no estilo Dark Souls. Muitas empresas tentam emplacar um jogo no estilo Dark Souls, mas nenhuma, além da From Software, é lógico que a gente tem bons jogos como The Surge, como Lords of the Fallen, mas nenhuma conseguiu chegar próximo do Dark Souls, né? Então, vamos lá. O jogo está rodando lisinho, em 60 quadros. É um jogo pesado, né? Na 2080 Super, precisa de 85% para fazer 60 quadros. Vocês podem ver ali que o processador é bem pouco utilizado. Além disso, ele gasta mais ou menos 3.6 gigas de memória de vídeo. Vamos lá. Os comandos... Os comandos... Vamos lá. O bola, né? O B de bola. Ele esquiva. E há um certo delay. No comando, se você aperta uma vez, ele dá essa esquiva estranha. E se você aperta duas vezes, ele dá a esquiva estranha e depois ele dá uma rolada. Vamos lá. Bom. A movimentação do jogo. Do boneco. É unreal, né? Mas... Isso aqui já é uma crítica. A movimentação é estilo Witcher 2, né? Mesmo você jogando no controle. Vamos lá. O bola corre também. Já tem um cara lá na frente, ó. Querendo travar uma batalha comigo. A água é interessante. Caraca. É... Você tem a... A habilidade de... De botar o seu corpo mais forte, né? Uma coisa assim. De... Fortificar o seu corpo. Isso previne ataques. Ataques. Mas... Pode ser quebrado com um dano físico. Vamos lá. Ah, você vira de pedra. Caraca. Eu nem ia virar de pedra, não ia acontecer nada aqui. Como foi? Ah, eu virei um bicho de pedra e o... E o ataque foi... Sei lá. O ataque do cara foi rebatido, né? O cara não conseguiu me dar dano. Aí eu perco o ataque, né? Ah, então ali embaixo. Tem aquele xizinho ali. Que aí eu fico de pedra. Só não sei se eu tenho que ficar segurando. É, ele fica paralisado se eu ficar segurando. Vamos lá. Esse início me lembrou uma coisa. Que eu vou falar pra você. Uma espada... Pesada, né? Esse personagem... Me lembrou o Soul Reaver. Da série Legacy of King. E... Caraca, ele pega a espada... Pela ponta dela, né? E dá uma porrada com o cabo da espada. Então, eu tenho um ataque fraco. E tem um ataque... Forte, né? Que ele faz isso. Se eu correr e bater, ele não faz nada com o fraco. Se eu correr e bater, ele dá um pulo. Os movimentos... É muito difícil fazer essas animações, né? Meu irmão, o Soul Reaver. Um jogo que talvez se encaixasse bem... No estilo Soul Reaver. Com história. No estilo Dark Souls. Com história. Poderia ser o Soul Reaver, cara. Já pararam pra pensar nisso? Não tá aqui quem falou. Podem criticar aí nos comentários. Lembrando que o sorteio do jogo Ghost of the Sistema tá valendo lá na Twitch pra todo mundo que for Prime no dia 17. Então, vamos lá. Eu posso ficar... Durão em algumas situações de ataque. Experimente ficar durão de vezes diferente. Segura o RB. E, caraca, esse botão do X é uma foda, né? Segura o RB. E aperta o LT pra ficar higher, né? Vamos lá. Qual é o ataque? Ah, eu largo, né? Caralho, filho. Qual foi, mané? Ah, eu posso locar também, ó. Então. É, tem um delay... Um pouco estranho nos comandos. Vai apanhar mais, filho? Vamos lá. Ele deve estar querendo que eu faça a técnica lá dele, né? Vamos ficar harder aqui. Ah, não. Não era isso. Não é só ficar harder, não. Não, não é assim não, cara. Larga ele que você voou. Caralho, o cara foi embora, mano. Bom, vamos continuar. Cara, uma coisa que eu acho que essas empresas tinham que investir muito, né? Eu acho que é difícil. É sempre no movimento do boneco, cara. Vamos lá, pegar um item. Um token. Se eu deveria omortar o token. Correr. Ah, ele mostra ali agora. Correr e atacar. Caralho. Ah lá, eu acho que ele faz isso que eu queria fazer. Eu tô acostumado a defender, mano. Aqui não tem defesa, né? Por enquanto. Não vou conseguir matar esse cara. Não vou conseguir matar esse cara. Não, dá fixe merda dele. Não, dá fixe merda. Caramba, é um acusão, mano. Então aquilo lá era só realmente um tutorial mesmo. E aqui já começou o Dark Souls. Cara, essa movimentação do controle realmente é estranha, né? Vamos lá. Habitar a casca desconhecida. Tá muito bonito, né? O design da armadura. Vamos lá, você acordou, sua mão cansou, instintivamente. É um objeto que parece familiar. Esse objeto pode fazer você dar parry e interromper os ataques. Então o LB é o parry. Que eu não consigo dar nunca, né? Bom, eu posso me curar se eu usar o parry, né? Eu posso me curar corretamente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o ataque sem rios ativa uma arma poderosa. Então seria o LB e RB com... Vamos lá, então eu tenho esse item aqui. Querer me dar um... Acertar o time que vai ser uma... Caramba, vai ser complicated. Como diria Virola Ville, né? Complicated. Mas vamos lá. O gráfico do jogo realmente tá... Muito bonito, né? Mas... O personagem também tá muito bonito. E é aquela parada bem Dark Souls mesmo, né? Bem Dark Souls. Você vê que o boneco fica até meio que tremendo, ó. Ele até meio que treme aqui por conta das direções que ele não... Que eu não consigo atingir com ele. É chegar ali... Caralho, na maldade, mano. Onde é que é Dark Souls, filho? Toma ali! Caralho, performagem. Bota a nota da performagem aí embaixo, maluco. Vamos lá, adquirir um Simplo Loot. Familiarity. Familiaridade, não tem Familiaridade. Vamos ver. Aqui o... Ah, ali tem a Simplo Loot, né? Como é que eu faço pra eu usar o Simplo Loot? Ih, caralho, mal que você não tá dentro d'água, mano. Todos os jogos agora tem a Viola, né? Nossa, tá parecendo eu tocando o Violão, cara. A Prática leva à perfeição, mano. Ah, ele vai aumentando já o... Vamos ver se eu tocando de novo, se ele vai aumentar de novo. Aumentou de novo já. Essa música que eu conheço é aquela. Caralho, filho, você é caposcar, hein, mané? Ah, eu tinha que tá com o Locked, né? Tinha que tá fechado no cara. Nossa. Toma. Caralho, tem mais um ali, mano. Qual foi, maluco? Caralho, aquele cara ali eu tô com medo dele, mano. Ah, lá, ele dá um ataquezão, ele demora. Porra! Ih, caralho! Ih, caralho, será que dá pra eu voltar ali pro meu negócio? Ah, qual foi, maluco? Porra! Que que foi, cara? O cara era uma armadilha de urso, mané. Cara, eu tinha um colega busunda, mané. Que a gente falava que o dente dele parecia uma armadilha de urso. Estão separados. Não consegui dar o... Não consegui dar o negócio. Nossa senhora. Nesse cara é difícil. Não consegui de novo. Tem um delay... Estranho nos comandos do jogo. Glimpse of Havory Experience. Glimpse of Havory Experience. É, volta tudo de novo igual o Dark, mané. Pra te estressar, mané. Ah, então o negócio fica ali igualzinho. Bom, é, eu tô ficando um pouco melhor aqui, já. Se eu venho aqui na minha casca. Beleza. Aí eu vou igual o... O Dark Souls. Vamos locar aquele ali e correr agora? É. Beleza. Agora eu não vou ter piedade daquele maluco, não. Caralho, ele faz também, mané. Morreu. Beleza. Peguei ali o meu... Glimpse. Caralho, alguém atirando flecha, mané. Porra, pra mim ia bater na árvore. Cara, é um estúdio muito pequeno, né. Não sei quanto é esse tipo nível, os caras que fazem jogo com o Axe. Não consigo acertar o pé. Mas é um jogo... Que... Tá bem feito, né. Tá com gráfico bonito pra caralho. Porra, cara. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Caralho, caiu. Caralho, caiu. Bom... É... É mais um jogo no estilo Dark Souls. Dá pra gente perceber muito claramente a proposta. O combate do jogo é interessante, mas... Tem um delay grande nos comandos. Da batida, não. Tem um delay grande no comando da... Da esquiva, né. O que é complicado. Porque o personagem, ele não defende. E os gráficos muito bonitos. Mas é aquela parada, né, cara. É um jogo... É um jogo... Indie. A gente não sabe quanto esse jogo vai custar. E nem... Se ele vai, de fato, chegar a sair pra gente. Acredito que sim, né. Porque já... É... Já deve estar num estágio avançado. De desenvolvimento. Pelas outras gameplays que eu vi. Que me fizeram se interessar pelo jogo. E aí que tem um bicho, ó. Caralho, o pau. O cara tomei de um Poison. O que é esse, cara? Pô, não consegui acertar o cara nenhuma vez. Volta pra casca, maluco. Eu acho que eu só tenho que pegar a sombrinha aqui, ó. Negócio, o Souza. Correr. Não dá pra correr, não. E aí, tava sem força o meu negócio. Doideira, Lesk. Esse game. Aparece uma parada ali... Seek Paths Magnum, né. Seek Paths Magnum, né. Seek Paths Magnum, né. Quando tu morre. Bom, pessoal. Eu acho que o vídeo já deve estar grande. O suficiente. Dá pra gente ter uma ideia aqui. De como é que é o jogo. E é um Dark Souls Indie. E é um Dark Souls Indie. A história... Provavelmente deve ser uma história... Meio vazia, igual o Dark Souls, né. O personagem aqui é um... É um Shell. É bem casca vazia mesmo, né. E... É isso aí. Quero que vocês deixem aí no comentário de vocês. O que que vocês achassem. Tenta dar um parry nele. Não, não foi. Tem que tá acesa a parada. Se você botar... Se você for... É, você brigar... No jogo é maneiro. Você brigar no jogo é interessante, né. Mas... É aquela porra, né. Cara, é mais um Dark Souls que não é... Que não é Dark Souls. Ah lá. Acendeu. Agora eu posso dar o parry. Vamos tentar dar o parry naquele lá. Aquela vez que eu dei o parry foi... Sorte de principiante. Não deu. O cara me cortou no meio. Ah, eu tinha que finalizar ele, né. Ah, eu tinha que finalizar ele, né. É, eu espero que os caras consigam melhorar. Eu vou passar o meu feedback pra eles lá no Discord. Eu vou falar dos delays no controle, é claro. Eu vou falar sobre a movimentação do personagem que tá ruim, na minha opinião. As direções dele. E, por enquanto, é basicamente isso que eu consegui enxergar. Que é melhorável. Que eu acredito que eles já devem estar recebendo muito feedback em relação a isso. Porque realmente é estranho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar. Todas as lives são no canal da Twitch agora. Infelizmente a gente tá deixando o YouTube aqui um pouco de lado. Por conta do baixo feedback da galera. E é isso aí. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima.